Ninguém como não porra do top fregui Em B Rampa Nossssss Eu não compro muito porra Que isso? Que isso? Alô de que toque? VAMO PORRA VAMO PORRA Alô de que toque Alô de que toque? Estar em cima Estar em cima Estar em cima Eu fui em cima Eu fui em cima Estar em cima Estar em cima Tem uma máquina Noss Noss e aí aaaaaaaa é o último jogo ae 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 inquiring ae oie 2 long i mean and zyga good, zyga o.. it's a clip Tudo bem, tudo bem. Tudo bem! CO PROSIM? Flas, fêmea. Flas! Fêmea! That was nice for us. W twelve. Flas, fêmea. Flas, fêmea. Closed, fêmea, fêmea... Flas, fêmea... End smoke! Movo! Pushing, pushing, pushing! Omovo! 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 Re-woke. 26, omovo! o cara está morto ele está morto ele não morto o cara está morto o cara está morto é muito morto nós estamos muito mortos eu vou abrir o CT eu estou com esse eu estou com isso eu vou abrir o banco eu vou abrir o banco eu vou abrir Pico cave, não vejo Rage? Então, KT deve ser KT Faleu KT Eu flesho, flesho tem mais Vezmi drop, risco Еще abil Eu vou pegar a cidade, você vai ver Nih**a Nih**a Faleu, flesho Faleu, flesho Rage Faleu Faleu Nath? Nath? ebate 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 Ah, eu vou cando, mais lentamente. Um window. Não me... Eu não tenho a bruxa. O que foi? O que foi? O que foi? Oh my God, look how high it is! Wow! Não, 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 não. 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 Não, 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 não O que é isso? Oh My god Jason did decair last year Right here Oh my god, he's really fucking Right in front of you I was clean Oh I know when the hotline bling That could only be one day Like I feel like that's how shroud like sings the song The perfect timing That awful we brought down and now sampy Things are getting too close to come for double digits From Budapest But it could be a big problem But trigger discipline just as you said They haven't spotted them They all are lining themselves up This could be a freebie This could be the round that they can steal it There's only one player left in the side That's the off and it's almost a recovery But that will be saved Now trying to ninja it Smoke on themselves Two seconds One second Well they managed to get it In the way they take it One last time Two three, 20 Two hundred D從 seven Three One last time Three Three One last time Three Two Two Three Two Two Three Three Two Three Arbol Fija Arboleno Chil, eh? Me toqueou este hijo de puta, não te la puedo creer Tem um em um de vida Tomei, sim, um Tomei Nice Falta Saliou meio Tomei B1 Tomei Tomei I am clasping the bomb The bomb has been killed Oh easy one for you though Oh my They hit it Okay man I missed that Two sprinting B Two sprinting B They're going B One day Swing smoke Oh my god 2B You're like one for 17 this time How did I miss that shot Just save if you need to One's one HQ Ryan has less kills than me More deaths remember that Less assists Wait one's one Not even more dar One 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 HP One HP What the What the fuck was that clutch Was that a 5v1 Holy shit That was a 5v1 That was a 4v1